Dizem que os últimos serão os primeiros? Foi. Ipé Amarelo. Caminho pela calçada num dia lindo de viver, e entre as sombras de um Ipé Amarelo florido, me embriago com seu perfume, e sem querer fiquei pensando vagamente, como seria sem as flores, sem os pássaros, que cantam o caminho e alegra a alma da gente, com tanta ternura e carinho. E quando imaginamos aquele grande amor que contagia e acalma, com uma fantasia radiante, mas bem distante de todo o sonhador, o coração chega a doer com uma amávia saudade, mas sem a gente saber, podemos perceber que essa tal felicidade pode estar bem pertinho, quem sabe, entre as flores de um Ipé. Obrigado.